Bicho, acabei de fingir o Dianópolis, você não sabe o que me aconteceu. Ah, e o que que te aconteceu, Muna? Talibão, uó, queria me grudar, queria pegar meu aqué, eu não gostei nada disso, deu na minha cara, bicho. Bateu na tua cara, Muna? Deu dos dois lados, racha. Ai, que uó, que uó. E você comarcou a cara deles? Lógico, ia marcar a cara deles. Ai, tem que dar um corretivo. Ai, bicho aqui. Que cara feia é essa, menina? Tá com fome, boneca tem que estar preparada pra ser abandonada. Olha pra frente, olha pro futuro. Eu sou com bicha velha. É, eu sou a bicha velha. 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 Pra sempre é pra sempre. Como se um padre tivesse dito. Até que a morte o separe. Ou é show? Não é esquina. Ninguém vai me chamar pra caixa do Bradesco. Eu sou a bicha velha. 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 Se o amor que eu te dediquei Não foi bastante pra você. Eu sou a bicha velha. Eu sou a bicha velha. Você não vai ver. Você não vai ver aquilo que fui. Nem o que você me fez. Pois se um dia eu me dei a você que só fez me desprezar. Você agora é o passado é o homem que eu deixei de amar. De tudo eu fiz pra te satisfazer. Eu sou a bicha velha. Você não viu. Não quis saber. Nem se importou. Ou imaginou. Quando acordo a cada manhã tentando me encontrar. Eu penso no que sou. E o que fiz no desejo de te amar. Se um dia você for alguém já não posso afirmar. Pois você é o passado é o homem que eu deixei de amar. Pois você é apenas um homem que eu deixei de amar. Se um dia você for alguém já não posso afirmar. Pois você é o passado é o homem que eu deixei de amar. Você é apenas um homem que eu deixei de amar.